O que é que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias Augusto Tomás mandado para casa, angolana eleita vereadora na Áustria, é empresário Condenado na Suíça por corrupção de quadros da Sonangol, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto o Antequipério Verde novo, é isto mesmo, Augusto Tomás mandado para casa, segundo o site Luil Posta News, e o site decreto, e há o decreto na verdade, o antigo ministro do transporte Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão no caso CNC, foi mandado para casa previsoriamente a pedido da equipa da defesa, sob o decreto de fontes familiares, o político tinha sido internado de urgência após testar Covid-19, pelo que a pedido da equipa de advogados de defesa, os serviços penitenciais autorizaram Augusto Tomás a cumprir pena previsoriamente, nesta fase crítica de saúde, em sua própria residência, onde poderá continuar com tratamento. Ainda o decreto acrescenta que, segundo as fontes do Tribunal Supremo, o novo pedido de recursos a favor de Augusto Tomás está na forja, desta vez o recurso extraordinário que será entreposto pelo advogado Sérgio Galmundo e pelo facto de ser Augusto Tomás o único graúdo detido, Tomás poderá ser solto por definitivo. O antigo ministro encontra-se estável após a alta dadas pelos médicos que assistiram na clínica Girasol. Augusto Tomás está agora a cumprir o tratamento exigido pelas autoridades sanitárias em sua casa. Tomás tinha sido autorizado recentemente para participar no velório da sua mãe, onde se suspeita que tenha tido contato com o caso suspeita e contraído o vírus. Fonte, o decreto, o site que está melhor aqui, o site, o livro pasta news. Epa, sinceramente, o Madia que roubou galinha está mamá, está há dois anos, nunca foi julgado. Está ainda, ainda é o caso sumário. Meu Deus, sinceramente, essa Angola, epa, é isso. E a lei mesmo é só para pobre, está a ver? E a família, também como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo, a angolana eleita vereadora. Enquanto as eleições autárquicas em Angola estão no binóculo, a nossa irmã angolana foi eleita vereadora na Áustria. A angolana Angela de Souza Simons Crane, naturalizada austríaca, foi confirmada na quarta-feira membro da Assembleia da Fragresia de Maria Raff, pelo Partido Social Democrata, SPO, depois do sufrágio realizado no dia 11 deste mês, fonte Jornal de Angola. Num contacto via online, Angela confirmou ao Jornal de Angola, dizendo que agora é oficial, fui eleita membro da Assembleia da Fragresia de Maria Raff, pelo Partido Social Democrata, e a que SPO, com a eleição, a angolana espera nos próximos cinco anos poder interagir como conselheira na representação do SPO neste distrito, no município de Viena, de Áustria. Agradeço ao presidente do meu partido pela confiança, encorajamento e empenho. Para os muangolês, em especial a minha família na Vila Alice, o meu braço caloroso estará sempre no meu coração, disse, né? Mulher de garra e cheia de ambições, e jovem considerou a sua vitória o início de uma longa batalha que tem pela frente, cujos objetivos prefere aguardar em segredo, né? Ou melhor, guardar em segredo. Tenho ambições a atingir, mas primeiro tenho que trabalhar. Com a conquista de 37% dos votos, o Partido Social Democrata foi o mais votado nas autarquias do dia 11, e ao alcançar 16 assentos, nos 40 que estiveram em disputa. Seguiu-se o GRUE, com 13 assentos. Outros partidos, como a OE, VP e Neoos, links e o IPOE, repartiram entre si os votos remanescentes. 6-3 e um assento, respectivamente. Depois da vitória, Angela Simons Crane, que foi a número 14 da lista do seu partido, tem já uma mão cheia de projetos sociais e desportivos que pretende executar durante os cinco anos de seu mandato. A sua prioridade recai às mães solteiras e esclarece que existem muitas mães solteiras que enfrentam grandes dificuldades para arrendar uma casa. O custo de vida na Áustria é tão elevado que, em muitos casos, uma só pessoa consegue pagar a renda de uma moradia. A Angela Crane promete trabalhar com as mulheres solteiras e com instituições que interagem à volta deste segmento, com vista a encontrar forma de reduzir os preços de arrendamentos de residência. Reconhece que não será uma batalha nada fácil, mas diz-se que pelo menos vai trabalhar neste sentido, considero possível uma inversão do quadro atual a favor deste segmento social. Outra das preocupações que afligem Angela Crane incide sobre a excessiva dependência de que os jovens de agora têm em relação ao uso de telemóveis e computadores que, na sua opinião, concorrem para os comportamentos desviantes que muitos destes assumem. A Angolana achava possível a inversão deste quadro com a realização de campanhas desportivas que pretende realizar duramente um mandato. Acho que, com um bom trabalho, o desporto pode ajudar a moldar o despertamento, a atenção destes jovens para a vida saudável sem as dependências dos telefones e computadores. A Angolana concluiu. Ok, família? Então, o vídeo de hoje foi mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi não. Queremos desejar que a nossa irmã Angolana, a Angela e a de Souza, que dê tudo certo. Que essa sua campanha seja um sucesso. Que permaneças aí e continuas a voltar a todos os objetivos, que consegui lutar pelas mulheres solteiras. Estamos juntos. E, ah, é o nome de Angola lá fora. E é mais ou menos isso. Ok, família? Então, sem mais burro, lá vamos para outra notícia também, como disse no início do vídeo. É isso mesmo, né? Há empresário condenado na Suíça por corrupção de quadros da Sonangolo. Justiça à Suíça condena o ex-administrador de uma empresa holandesa que reside em Portugal por corrupção de vários quadros da petrolífera estatal angolana, Sonangolo. Né? Há 5 milhões de euros foram pagos entre 2005 a 2008. A D.W. África escreve, né? Segundo que o despacho consultado pela Lusa, as verbas foram pagas pelo administrador francês Didier Keller, quando era CEO da SBM, né? Offshore, que foi condenado a uma pena suspensa de prisão de dois anos, né? A que o arguido não se opôs, né? Em causa estão várias transferências daquela empresa especializada em conexão, fabrico e comercialização de sistema de equipamentos marítimo para a indústria do petróleo, né? E do gás para quadros da petrolífera no valor de 6 milhões 830 e 6 mil e 400 dólares contabilizam pela Justiça Suíça após uma denúncia em setembro de 2016, né? O presidente do Conselho da Administração da Sonangolo, a data Manoel Vicente, que foi depois vice-presidente de Angola entre 2012 e 2017, não é citado como tendo recebido essas verbas. Manoel Vicente sabia das operações? Mas, já, vários colaboradores próximos de Manoel Vicente terão recebido transferência e ele próprio teria conhecimento dessas operações, segundo as autoridades suíças. Na ausência de uma reunião agendada pelo arguido para assegurar que as comissões exigidas por Batista Monrongo, Sumber, braço direito do presidente do Conselho da Administração, beneficiaram a Sonangolo, Didier Keller, foi criticado por Manoel Vicente, né? E, por não confiar nos seus relatórios direito, sem mais explicações, refere o despacho. As transferências foram para as contas particulares e para empresas offshores desses quadros superiores da Petrolifra, que já haviam estado ligado a outros casos de corrupção na empresa holandesa. Em novembro de 2014, a SBM Offshore acordou pagar, junto às autoridades holandesas, uma multa de 240 milhões de dólares, né? E, ah, isso mesmo. E, ah, por atos de subornos de funcionários públicos estrangeiros cometidos entre 2017 e 2011, particularmente em Angola. Três anos depois, a SBM e outras subsidiárias norte-americanas concordaram pagar 238 milhões de dólares, né? Ah, pelos mesmos crimes em 1996 e 2011 à Justiça dos Estados Unidos da América. A meia culpa dos empresários. Ah, os atos de corrupção que Didier Keller é culpado são graves. Eles referem os juízes suíços alentados a que esses pagamentos tinham como único objetivo assegurar a celebração da execução de contratos por parte da SBM Group em Angola, né? Através das suas repetidas ações culposas, Didier Keller minou a objetividade e imparcialidade do processo decisório do Estado de Angola, né? E, ah, depois de ter percebido, ou melhor, percebido que o Estado é notoriamente afetado pela corrupção endêmica que tem repercussões econômicas e sociais desastrosas. O Arguido reconheceu o facto, né? Alegados contra si e contexto do representante em processo e forneceu explicações detalhadas para as suas próprias ações, prometendo ajudar o avanço e no início de outras investigações relacionadas. Foi também condenado a indenizações a multa no valor total de meio milhão de euros. Então, entendeu, família? É mais ou menos isso. Os vídeos de hoje foram esses. Se vocês curtiram, sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Se você não sabia, até saber a partir de nós, então é notícia. Ok, família? Os nossos contatos para parceria, para denúncia e divulgação estão na descrição do vídeo. A nossa campanha para prender a família dos Santos, para prender esses marimbondos que andarem a roubar dinheiro público, para tirar o empelhado do poder, continua. Para prender a família J.Lo, para prender a família Neto, também continua. Ok, família? Toma o dia, tomando. Até o próximo vídeo. Queira a sua própria opinião. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.